Acho que a Moto Romaria é um evento no calendário de Canindé e de Fortaleza. A gente passa o ano se preparando para que esse evento seja realizado dentro dos conformes, dentro da tranquilidade e que o povo de Canindé, os gestores, recebam nós com mais amor e mais prazer. Este ano a prefeita nos deu aquele suporte e prometendo que cada ano vai melhorar o nosso acolhimento dentro da cidade de Canindé. Agradeço a todos e estamos aqui para esclarecer algumas mais necessidades. Tudo tranquilo na Moto Romaria, graças a Deus, não é, Maia? Graças a Deus foi uma das motos Romarias mais tranquilas e mais seguras que já teve nos últimos anos. São quantos motociclistas neste ano? É aproximadamente 30 mil motos, porque vinha 30 quilômetros de moto compactada. Se elas vêm compactadas, cada um quilômetro dá mil motos. Então é 30 mil motos mais ou menos. E a Polícia Rodoviária Federal, como sempre, dando todo o abor.